A coleção Vontade de Saber – História tem como autores Adriana Machado Dias, Keila Grimberg e Marco César Pelegrini. A coleção tem como principais objetivos a formação cidadã e o desenvolvimento da competência leitora dos alunos. Por meio de textos de diferentes gêneros e de imagens diversas, os alunos são incentivados a realizar leituras críticas e a formular ideias sobre os eventos históricos e sobre o mundo contemporâneo. As sessões do livro do aluno tornam o estudo mais interessante e favorecem o desenvolvimento de diferentes competências e habilidades. Temos, por exemplo, a sessão História em Construção, em que são propostas problematizações e temas de história que contribuem para a construção do senso crítico dos alunos. Outras sessões importantes são Investigando na Prática, que propõem a análise de documentos históricos e explorando o tema, que apresenta um trabalho específico com leitura de imagens. As atividades também são destaques da coleção. Elas são diversificadas e auxiliam os alunos a revisar os conteúdos e a extrapolar os temas trabalhados, sempre buscando relacionar o passado com o tempo presente. Outros destaques da coleção são o Manual do Professor Impresso e o Material do Professor Digital. O material digital é composto de áudios e vídeos que complementam os temas trabalhados. O manual é organizado de modo a atender às necessidades de planejamento, condução e avaliação dos conteúdos do livro do aluno, auxiliando no trabalho de professores e professoras e tornando um estudo ainda mais interessante. A coleção está atualizada e alinhada à Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, contemplando todas as competências gerais e específicas, além das habilidades e dos temas contemporâneos. Por isso, ela pode ser uma grande aliada dos professores nesse processo de transição. Desejamos a você um bom trabalho! Desejamos ao video! Fazendo Зalás